É um ônibus equipado, 4x4, capacitado para transitar em lugares difíceis, de estradas não muito boas, principalmente na época de chuva. E isso foi uma emenda do deputado federal Cristino Auro, mas completado meio a meio pela prefeitura local. O valor desse ônibus é 485, quase 500 mil reais, mas é ótimo, a gente está muito satisfeito com isso e tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a Secretaria de Educação e também para os estudantes que necessitam tanto, principalmente os moradores da zona rural.